O ClickView nada mais é do que um software de Business Intelligence, também conhecido como BI, e ele é uma plataforma de Business Discovery orientada a todas as necessidades do usuário. E um dos grandes diferenciais é que o ClickView consegue juntar várias fontes de conhecimento vindo de dados, vindo das pessoas, vindo do ambiente. Falando um pouco das vantagens, quais são as vantagens do ClickView? A primeira, que a gente chama de experiência associativa, o ClickView funciona exatamente igual ao cérebro humano, como o cérebro humano pensa, então todas as associações entre tabelas o ClickView faz tudo automático, imagina um PROCVE que você tem duas tabelas e duas colunas de índice em comum e você faz um PROCVE para conseguir o valor de uma outra coluna. O ClickView faz isso de maneira automática, nunca mais vai precisar fazer um PROCVE para linkar tabelas. Ele já linka isso de forma totalmente automática e automatizada. Uma outra vantagem seria o núcleo da tecnologia ClickView, eles chamam de InMemory, que o ClickView carrega todos os dados para dentro da memória do computador e isso se reverte em uma velocidade tremenda de acesso aos dados. todos os dados que vocês precisam estão totalmente disponíveis de forma muito rápida e eficiente para vocês. E a terceira seria o caminho de adoção. em geral eles falam que o ClickView entra dentro da empresa primeiro por um analista de uma área que baixa a versão pessoal, faz uma ferramenta simples, só que essa ferramenta simples agrega muito valor. Em geral um Excel que todo mundo usa ele transforma isso para ClickView e esse ClickView agrega muito valor e a partir daí o ClickView começa a se expandir dentro das áreas e dentro da empresa, o TI também adota, enfim. E aí eu te pergunto, por que utilizar o ClickView? Bom, essa é muito simples. O ClickView vai te dar uma velocidade no acesso das informações, até pela tecnologia InMemory. Com o ClickView você vai conseguir ter uma rápida tomada de decisão e uma tomada de decisão assertiva. o tempo de implementação da tecnologia, o tempo de implementação das ferramentas é bem reduzido quando comparado com outras ferramentas de BI. E também como o tempo é reduzido, isso impacta num baixo custo de implementação. Agora vamos mostrar um pouco da ferramenta e fazer um overview. Então, temos aqui uma ferramenta já pronta, um dashboard que mostra as vendas de uma determinada empresa ao longo dos anos e aí aqui você consegue ver facilmente quais são os top 5 clientes e os top 5 produtos. Em apenas um clique eu consigo trocar de cliente para produto. Então eu sei que esses são os 5 produtos que mais vendem e esses são os 5 clientes que mais compram. Uma das vantagens que eu falei da experiência associativa é mais ou menos o seguinte, eu tenho o filtro aqui de clientes e isso chama o poder do verde, cinza e branco. Quando eu clico em um cliente, o cliente selecionado fica verde e aí todos os outros campos que estão relacionados ao cliente eu consigo ver que o tipo do cliente ele é internacional e não doméstico só pela cor cinza e branca, tá vendo, internacional aqui. Então quando eu cliquei nesse cliente em verde, o click view automaticamente já desabilita a seleção doméstico e habilita apenas a internacional. Eu já sei que a região dele é do Canadá e eu consigo ver todas as datas referentes a esse cliente. Todas as outras datas cinza não estão referenciadas a esse cliente. Então com isso eu consigo ter uma riqueza de informações absurda e muito rápida. Eu também sei, só olhando pelo calendário aqui, que esse cliente comprou em 2008, comprou em 2009, mas não comprou em 2010. Se eu clicar em 2009 eu consigo ver que ele comprou em janeiro, fevereiro e março, não comprou em abril, comprou em maio e junho, não comprou em julho e comprou em agosto, setembro até dezembro. Então com apenas alguns cliques eu consigo fazer uma análise muito rápida sobre as minhas informações. as minhas informações. as minhas informações. as minhas informações. O que é isso?